Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o jogo Star Wars Jedi Fallen Order da Electronic Arts, lançado em 2019 e na minha opinião ele é o melhor jogo dessa fase de Star Wars da Electronic Arts, pelo que eles tiveram um monopólio aí, se não me engano, quase 10 anos de monopólio. O jogo conta a história do Kalkest, que é um padawan Jedi sobrevivente da Ordem 66. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre o contexto do jogo, sobre a história, sobre alguns elementos do jogo. E depois eu vou falar, também linkando um pouco disso, com alguns aspectos do jogo em si que eu gostei, que eu acho que ele executa melhor do que alguns outros jogos de Star Wars. Então, primeiro, né, vamos falar um pouquinho sobre a Ordem 66 em si, né? Porque eu acho que ajuda a falar um pouquinho mais sobre o passado do Kalkest, que ajuda também a falar um pouquinho mais sobre o presente dele na época do jogo, no início do jogo, melhor falando. Então, quando nós iniciamos o episódio 1, nós temos o retorno do Sith. Então, depois de mil anos, um Lord Sith, na presença do Darth Maul, aparece. Mas naquela época, o Jedi não sabe, né, se ele era o mestre ou o aprendiz. Então, o Jedi, de alguma maneira, conhecem a chamada Regra de 2 do Darth Bank, que é o mestre e o aprendiz. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né, não convém falar muito sobre isso. Mas durante um tempo, né, o Jedi, eles continuaram tranquilos, até que começou a ter um movimento separatista, pra tentar separar alguns sistemas estelares da República. E, de fato, né, pra quem assistiu o episódio 2, sabe que efetivamente, em Geonos, isso começa uma batalha, uma guerra, né, mesmo entre as suas facções separatistas e a República Galáctica. Então, descobre-se, né, que um exército clone foi criado em nome da República, sabe-se Deus por quem, mas, efetivamente, naquele ponto Jedi, eles preferem ignorar esses pontos misteriosos em relação à origem do exército clone, e lutam, né, contra as forças separatistas como generais dos exércitos da República, comandando, né, vários clones do grande caçador de recompensa, Django Fett. Então, vários dos eventos, né, são narrados durante o desenho da Guerra dos Clones, eu também não vou entrar em muitos detalhes, né, embora, no caso, o desenho segue principalmente os eventos aí ligados ao Anakin Skywalker e o Obi-Wan Kenobi, né, que são personagens principais, né, da teologia prequel. O principal ponto, né, é que quando nós chegamos ao filme 3, A Vingança do Sith, após três anos, né, de guerra entre a República e os separatistas, o que acontece no caso, né, é que os Jedi, no caso, eles ajudam, né, a vencer a guerra. Então, no início do filme, né, nós temos alguns líderes separatistas, o Conde Dukan e o General Grievous, capturam o chanceler Palpatine. Durante a missão de resgate, o Conde Dukan, ele é assassinado, ele é morto, né, pelo cavaleiro Jedi Anakin Skywalker, e depois, né, o General Grievous escapa e ele é caçado pelo General Kenobi da República Galáctica. O General Kenobi efetivamente derrota o General Grievous em combate, e com isso, né, meio que é encerrado a Guerra dos Clones. O que acontece é que os principais líderes separatistas, por fim, são derrotados, né, pelo Anakin Skywalker, já como Darth Vader, mas nesse meio tempo, quando há a derrota do General Grievous, efetivamente, existe a execução da famosa Ordem 66. Então, o exército clone, ele foi criado sobre a influência, na verdade, do Lord Siv, que é o chanceler Palpatine. Eu creio que isso não é um spoiler pra ninguém, dado que esses filmes foram lançados há, no caso, há 20 anos atrás, no caso do episódio 2, e um pouco menos de 20, no caso do episódio 3. Mas, efetivamente, né, os clones, eles foram criados com a influência do Sith, de modo que, quando chegasse a ordem correta, os Sith pudessem exercitar sua vingança, planejada por mais de mil anos contra o Jedi, e, enfim, tomar o controle da galáxia. Então, a execução da Ordem 66, nós vemos vários dos clones traindo, né, perdendo a consciência do que está acontecendo, traindo e matando seus comandantes Jedi. A grande maioria dos cerca de 10 mil cavaleiros Jedi da época são mortos, mas alguns ainda conseguem sobreviver. Então, alguns mestres importantes, como Yoda e Obi-Wan. Mas, o que nós vemos é que vários dos sobreviventes, né, como é mostrado, por exemplo, no quadrinho de Darth Vader, em algumas outras histórias, né, de livros e quadrinhos, vários dos sobreviventes são padawans. Então, posso citar o Caleb Dume, né, Caleb Dume, na verdade, que era um dos padawans, também da grande Mestre Edipa Bilalba. É um dos sobreviventes e, depois, a história dele é contada no Star Wars Rebels. Aqui, no caso, nós acompanhamos um outro padawan, né, que sobreviveu à Ordem 66, que era o Caleb Dume. Então, ele era um padawan, né, na época da Guerra dos Clones. Ele foi salvo, de maneira que eu não vou entrar em detalhe, porque isso é visto na história, mas ele é salvo por seu mestre, mas devido, né, aos Jedi serem caçados, ele é obrigado, no caso, a se esconder. E a meio que, digamos assim, ignorar, né, ignorar a força. De modo, né, não pode muito exercitar os poderes Jedi, não pode usar a força, porque senão ele poderia ser descoberto. Então, ele se fecha para a força, é o jeito mais fácil de dizer. E ali, no caso, né, começa o jogo sobrevivendo como um sucateiro no planeta de Braca. Então, existem alguns planetas, né, como no caso Braca, que você tem, que várias naves, né, na época da Guerra dos Clones, muitas vezes eram levadas, ou naves posteriores, né, mas que não eram tão importantes assim, eram levadas, né, para serem desmontadas nesse planeta e as peças sobre os salentes seriam utilizadas em naves mais modernas. No caso, né, um amigo dele acaba sofrendo um acidente e para salvá-lo, o Kawa, ele tem que usar alguns poderes Jedi para impedir, no caso, né, o seu amigo de ser morto. O que acontece é que a utilização, no caso desse poder Jedi, chama a atenção dos famosos caçadores de Jedi, os Inquisidores, que deverão, né, ser uma presença principal na série do Obi-Wan Kenobi, conforme a sinopse da série nos mostra. Eu gravo esse vídeo, no caso, em abril, antes da estreia dessa série, abril de 2022. O principal ponto aqui, no caso, né, é que ao ser descoberto, no caso, pelos Inquisidores, o Kawa, ele simplesmente não pode mais se esconder. Ele é obrigado a fugir do planeta Braca e, tentando escapar, né, de uma das Inquisidoras, no caso, a segunda irmã, ele é salvo pela Serjan, que também, né, é uma Jedi que perdeu a conexão dela com a Força. Mas ela procura, né, os Jedi sobreviventes de modo a cumprir, né, uma missão ambiciosa, que, de alguma forma ou de outra, é restaurar a Ordem Jedi. E o que acontece no caso, né, é que ela leva o Kawa até o planeta de Bogano de modo a estudar, né, no caso, algumas ruínas, tentar descobrir, de alguma forma, um jeito de restaurar a Ordem Jedi. Ela acredita que essas ruínas, né, de Bogano, que foram um dia exploradas pelo Mestre dela, contém alguns segredos, né, que podem, no caso, ajudar a restaurar a Ordem. E o jogo, né, ele se desenrola com, essencialmente, exploração, né, de alguns cenários, em que o Kawa, né, ele é levado a conhecer também algumas outras culturas da Força, né, como o Zepho, por exemplo, que são bem importantes. como alguns pontos também do... talvez não muito ligado à Força, né, mas alguns outros aspectos da interesse do universo Star Wars, em relação à Árvore da Vida, né, no planeta Kashyyyk, As Irmãs da Noite de Datomir, então, existem vários planetas, né, e várias culturas que são bem exploradas aqui, assim, também, no caso, né. Embora, nesse ponto, acho que o jogo, ele é um pouco mais curto do que eu gostaria, gostaria que até tivesse mais conteúdo, né, desses... Dessas outras culturas, né, do Zepho, das Irmãs da Noite particularmente, que eu achei bem interessante. As Irmãs da Noite a gente consegue ver um pouco mais também no desenho da H dos clones, mas, ainda assim, é um conteúdo que eu gostaria de ter tido até mais. Já se destacou, né, que esse jogo vai ter uma continuação. Ainda não sabemos, no momento de gravação desse vídeo, se ele vai seguir a história desse primeiro jogo, ou se vai ser com um elenco novo de personagens, mas eu espero, né, que nós continuamos vendo histórias mais ou menos como essas. Bom, dito isso, né, eu acho que a história do jogo, pra encerrar nessa parte da história, ela é bastante legal. O final, ele talvez seja meio inesperado, né, mas eu acho que está de acordo com o que foi apresentado, né, no decorrer do jogo. Não falo apenas pelo combate final, mas também pela escolha final, né, do Carl Castles como protagonista sobre como vão ser feitas as coisas. Também, né, o que que nós temos, né? Personagens que, de forma geral, são bem desenvolvidos, né, uma história que eu acho envolvente, uma história que eu acho bastante interessante. Como eu falei, não acho que seja uma história que ficou a dever, né, na exposição dessas outras culturas da Força, como o Zepho e como as Irmãs da Noite, mas deixou um gostinho de quero mais. Eu vejo isso como uma coisa muito mais positiva do que negativa. Eu acho que é conteúdo faltando, mas definitivamente, né, acho que dá-se a impressão que se tivesse mais conteúdo desse tipo, seria um jogo ainda melhor. E agora, assim, eu não vou falar muito sobre o estilo de jogo em si, né, o estilo de combate, essas coisas, mas eu queria falar um pouquinho sobre jogos de Star Wars, de forma geral, né, sobre como os poderes da Força se desenvolvem em jogos de Star Wars. Uma coisa, né, que eu acho que é feita bem legal nesse jogo. Muitos jogos, né, seguem um estilo mais ou menos Cotor ou Força Enleashed. Então, em jogos como esse, muitas vezes, né, você tem um elemento de RPG, que é você derrota inimigos, você ganha experiência, e derrotando inimigos e ganhando experiência, você desbloqueia novos poderes da Força. De forma geral, eu acho que é difícil, né, você fazer uma coisa muito diferente disso. É a coisa mais tradicional a ser feita, mas, de forma geral, né, isso não vai tão, assim, de acordo com a visão da Força que é apresentada nos próprios filmes, né, ou também em outras mídias de Star Wars, de forma geral. Nós não vemos os Jedi falando, ah, você está com uma conexão baixa com a Força, você não está bem atento à Força. Então, é, você luta com um determinado adversário ou determinado droide de treinamento pra recuperar níveis, alguma coisa desse tipo. Eles recomendam meditação, né, tentar entrar em contato com a Força. Então, essa ideia de que, de repente, você lutando, ganhando experiência, você desbloqueia novos poderes da Força, é complicado. Não é uma coisa que se encaixa bem em jogos. E aqui deve-se lembrar, né, a maneira com que o jogo é feito é diferente da maneira com que o filme ou um livro é feito. A maneira de contar a história é diferente. Talvez o jogo, ele não seja interessante. se você contar a história, é... se você contar uma história de outro jeito. Simplesmente, entregando 5 mil poderes de Força diferente pro Rabban logo na primeira missão. Ou pro Starkiller logo também na terceira, na quarta missão. Apesar disso, os desenvolvedores desse jogo fizeram isso de uma forma interessante. Então, o Kao, ele é um Jedi treinado. Pelo menos assim, fez o treinamento de padawan. Mas ele procurou, né, assim, se fechar em relação à Força. E por conta disso, ele começa o jogo sem ter todas as habilidades que ele desenvolveu como Jedi. E pouco a pouco, né, conforme vai tendo o desenrolar da história, ele vai desbloqueando essas habilidades. Não como ganhando combate, né, e simplesmente liberando poderes. Mas relembrando o treinamento em momentos chaves, de modo a conseguir cumprir, né, o seu destino no caso. Bom, pra ajudar o personagem, desculpa, ajudar, né, no caso, o jogador a controlar melhor o personagem, né. E com isso, a gente tem essa mecânica interessante. Alguns poderes ligados a combate, por exemplo, eles são desbloqueados através de ganho de experiência. O que aí eu acho que é normal. Mas alguns outros poderes, né, relativos a como o Kao está conectado com a Força, são obtidos de forma diferente. que eu acho que é uma sacada muito boa. Eu acho que não diminui jogos anteriores. E aí E aí E aí E aí